Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui, César Urniani do canal A Fonte e a dica de hoje é que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Pensa só, no momento de quarentena, tem pessoas que tem o seu automóvel, seria uma boa oportunidade de negociar o carro para poder se capitalizar, pegar um carro de menor valor ou até mesmo alguns estão aí dispostos a comprar carro zero quilômetro e por que não está acontecendo? Não está acontecendo porque o DETRAN, por conta do coronavírus, parou e com isso você não consegue fazer o registro do carro, você não consegue fazer o emplacamento. Sobre o emplacamento, o DETRAN até liberou para que as pessoas andassem com o carro sem placa e fizessem essa documentação depois, quando as coisas se normalizassem, mas aí ainda assim é muito perigoso, as pessoas não querem adquirir um bem e que não esteja no nome do proprietário. Tem um risco muito forte em torno disso que desestimula totalmente o negócio. Portanto, eu acho que em época aí de quarentena e falando de serviços essenciais e para quem está preocupado também com a economia do país, se conseguíssemos de alguma forma, de maneira organizada, fazer com que os registros de automóveis retomassem, bem como o emplacamento, de uma maneira que não houvesse aglomeração, não só estimularia a economia, mas também ajudaria pessoas que estão precisando se capitalizar e às vezes o único bem que a pessoa tem e ele pode se dispor é um automóvel. Então, fica aí a dica. Sou César Curniani para o canal A Fonte.